Bom, você já conferiu aqui no canal como foi o começo da trajetória política de Lula, as eleições que ele disputou e agora chegamos à parte final. Como foi o segundo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva? Ele era aprovado pela população, fez um bom governo e o que ocorreu depois que ele deixou a presidência? Por que foi preso? Tudo isso você vai saber agora, neste episódio. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz E também faleceu por ter pescoço o infeliz Autor da guinotina de Paris O segundo mandato de Lula começa com o PAC como carro-chefe, que significa Programa de Aceleração do Crescimento. Eram projetos e obras de infraestrutura para diversos setores, como rodovias, aeroportos, portos, geração de energia, entre outras coisas. No projeto inicial, apresentado em janeiro de 2007, era um investimento de pouco mais de 500 bilhões. E, desta forma, Lula pretendia fazer com que a economia girasse, gerando emprego e garantindo que o PIB tivesse um crescimento de pelo menos 5% todos os anos. Até o final do mandato, 46,1% das obras de um total de 2.483 projetos foram concluídos, o que gerou uma certa crítica. Mas isso quase garantiu a promessa de Lula. Estimulado pelas obras do PAC, o PIB cresceu 6,07% em 2007, 5,09% em 2008 e 7,53% em 2010. A única exceção foi em 2009, quando teve um recuo de 0,13%. No entanto, esta queda foi reflexo da crise econômica gerada pela bolha imobiliária nos Estados Unidos e que derrubou as principais economias do mundo. Isso, inclusive, gerou a tal famosa frase de Lula, que na ocasião afirmou que a tsunami que atingiu os Estados Unidos chegaria como uma marolinha no Brasil. E isso meio que de fato ocorreu, pelo menos no segundo mandato de Lula. Enquanto aqui a queda foi de 0,13%, os Estados Unidos tinham que lidar com uma queda de 2,5% no PIB. Além do crescimento do PIB, Lula conduziu no segundo mandato para fazer com que a pobreza no país seguisse caindo e reduziu de 19,09% da população para 13,57% da população na pobreza. Já o salário, muito disso ocorreu pelo crescimento do salário mínimo em termos reais, ou seja, acima da inflação, que foi de 9% ao ano. Bem mais do que no período de FHC, que foi de 5,3%, e do 0% do governo Bolsonaro. Sim, não ocorreu um aumento real do salário durante os 4 anos, os 3 anos e agora mais esse em andamento do Bolsonaro. No segundo mandato de Lula, o salário mínimo saltou de R$ 350,00 para R$ 510,00. Se for considerar os 8 anos, o salário mais do que dobrou, saindo de R$ 200,00 para R$ 510,00. Já a taxa de desemprego era de 6,7%, a mais baixa da história até então. Quase metade do que temos hoje, que é de 11,2%. Só que neste caso, o que mais chama a atenção é a criação de vagas formais, ou seja, de carteiras assinadas. Somando os 4 anos do segundo mandato, foram criados 6.580.000 empregos formais. Considerando também o primeiro mandato, foi um total de R$ 12.200.000. Foi no segundo mandato de Lula também, que começou a exploração do pré-sal, que havia sido descoberto no final do primeiro mandato. Durante esse período, ele apresentou programas e reformulou outros, como o caso do Fies, que já até existia durante o governo Fernando Henrique Cardoso, mas foi expandido com possibilidades de financiar até 100% do curso superior, que antes era de no máximo 50%. E trouxe também redação de taxa de juros para o Fies, e também reformulou o Enem, tornando a principal porta de entrada para o ensino superior, inclusive com parcerias em universidades do exterior. E expandiu também o ProUni, que havia sido criado no final do primeiro mandato, e passou a conceber mais de 200.000 bolsas parciais e integrais a cada ano, a partir de 2009. Com uma aprovação de 87% no final do primeiro mandato, a maior de um presidente até hoje, Lula escolheu Dilma, que era seu braço direito nas obras do PAC, para ser a sua sucessora, e isso ocorreu com Dilma eleita no segundo turno de 2010. Só que apesar de boa parte da população considerar positivo o governo Lula, isso não o deixou imune às críticas, que eram muitas à direita e à esquerda. Pela direita, as principais acusações eram referentes a corrupções, feitas através de distribuições de cargos, e o loteamento delas nas estatais, em trocas de apoio. E à esquerda, a reclamação era que Lula fez um governo muito à direita, ignorando algumas pautas tradicionais da esquerda, como a reforma agrária e a taxação de grandes fortunas. Outro ponto muito criticado foi o apoio do então presidente a programa de operações policiais em áreas carentes, assim como também a lei de drogas, que teria ajudado a colocar mais pobres e pretos na cadeia. Ao deixar o cargo, Lula cria o Instituto Lula e passa a dar palestras pelo mundo sobre o combate à fome, uma prática similar a que muitos outros presidentes de destaque em outros países também fizeram. Só que em outubro de 2011, ele descobre um câncer na laringe e teve que parar para fazer tratamento. Alguns anos depois, surgem as acusações do triplex do Guarujá, que aparecem primeiro em reportagens de televisão e depois, em 15 de setembro de 2016, um mês depois do golpe em Dilma, em formato de denúncia do Ministério Público do Paraná. O MP alegava que Lula havia recebido o apartamento em forma de propina do AOS, como parte de um acordo relacionado a Petrobras. Em um processo rápido, que durou menos de 10 meses, Lula foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 9 anos e 6 meses de prisão. Pouco antes disso, inclusive do golpe ser sacramentado, Lula havia sido nomeado por Dilma como ministro da Casa Civil para tentar impedir que o processo de impeachment contra ela avançasse. No entanto, em uma manobra de Moro, uma escuta ilegal de uma conversa entre Dilma e Lula foi vazada para a imprensa, que cortada, dava a impressão que o cargo era uma forma de Lula ganhar foro privilegiado e não ser julgado por Moro. Porém, anos depois, com a Vaza Jato, que trouxe conversas de Moro com os procuradores da Lava Jato, ficava claro que Lula era contrário a aceitar o cargo e passou a semana realmente em diálogo com políticos para evitar realmente a derrubada de Dilma. Quanto ao processo, em sua alegação de defesa, Lula trazia que jamais recebeu o apartamento nem nunca morou ou utilizou. Em documentos, apresentou que em 2005, ele e Dona Marisa haviam financiado um apartamento no prédio, quando o mesmo ainda pertencia à Bancop. A empresa em questão passou por problemas financeiros e foi incorporado pela OAS, que fez alterações no projeto, mas Dona Marisa chegou a visitar e decidiu desistir do apartamento e encerrar o contrato, isso tudo, ainda em 2009, muitos anos antes do processo seguir. E além de não conseguir indicar como Lula havia recebido esse triplex, Moro também não conseguiu apontar como isso tudo estava ligado à Petrobras. Afinal, a única forma do processo ficar em Curitiba seria se realmente fosse ligado à Lava Jato e, portanto, fosse fruto de corrupção na Petrobras. De qualquer forma, Moro decretou a prisão de Lula em 7 de abril de 2018, quando ele era líder das pesquisas e tudo isso seis meses antes da eleição, que deu a vitória para Bolsonaro, a quem Moro depois seria ministro. E o que mais chama a atenção nisso tudo é que todo o processo, desde a apresentação do Ministério Público até a segunda condenação, durou menos de dois anos, uma velocidade muito mais rápida que a maioria dos processos brasileiros. Desde então, Lula entrava com recursos por sua liberdade, o que só foi ocorrer depois de 580 dias, em 8 de novembro de 2019. E isso não aconteceu por causa de um recurso. A liberdade ocorreu através de um julgamento que os advogados de Lula já podiam desde 2018, que era sobre a possibilidade ou não da prisão após a condenação da segunda instância. Só que somente em 8 de novembro de 2019, que o STF entendeu que a Constituição não permite que você seja preso, enquanto ainda tenha recursos. Isso, claro, sem considerar crimes graves, como assassinatos ou prisões preventivas, quando existe algum risco de fuga ou colocar a vida de alguém em risco. Neste caso, Lula então ficou livre, mas ainda condenado, e corria risco de voltar para a prisão se os recursos fossem esgotados. Porém, em março de 2021, vem mais uma mudança no caso. Novamente, com alguns anos de atraso, o STF determinava a anulação das condenações de Lula na Lava Jato, apontando que a vara de Curitiba não tinha competência para julgar os casos do triplex de Guarajá, pois não tinha ligação com a Petrobras. E em junho de 2021, outra reviravolta. Isso porque o STF considerou Moro parcial no caso. Com base no que saiu na Vaza Jato, com o vazamento de conversas do seu lado ex-juiz, o Supremo viu que Moro havia atuado em colúio com o Ministério Público, algo ilegal. Assim como também grampeou de forma ilegal o escritório de advocacia que cuidava do caso de Lula. E ainda teve uma condução coercitiva de Lula, que foi totalmente midiática, quando o ex-presidente sequer havia sido intimado a depor. Tudo isso fez com que o Supremo entendesse que Moro conduziu o caso, não com base em provas, mas já com a intenção de condenar Lula, que com isso não teve um julgamento imparcial, e por isso, todo o caso foi anulado. As acusações, então, foram enviadas para a Vara de Brasília, considerada competente para o caso, que seria responsável por, então, julgar as acusações feitas pelo Ministério Público, e a Vara decidiu pelo arquivamento do processo. Agora, Lula está livre e novamente candidato à presidência da República, e as pesquisas o colocam como favorito, chegando próximo, inclusive, de alcançar o necessário para vencer no primeiro turno. Mas e aí, o que você acha de Lula? Faz parte do grupo que considera que ele fez um excelente governo, que vai votar nele novamente, ou que não cogita de jeito nenhum para a presidência? Então é isso, se vocês gostaram, curtam, se inscrevam, e assistam os próximos vídeos do Outro Lado da História. Valeu!